Todos os dias o DETRAN, aí por intermédio, sempre tem. Bom dia, gente. Não poderia ter começado melhor, né? Com a atenção boa, Gilberto. Pessoal, meu nome é Tatiana e eu coordeno aqui o DETRAN. Luizinho é o examinador e ele está na missão de fazer o teste de vocês hoje. Eu assumi o DETRAN, padre, tem um ano e oito meses. Há seis anos atrás eu entrei nesse DETRAN como atendente e Luizinho também já trabalhava comigo. E a gente tinha um sonho de humanizar o DETRAN. Só que nós éramos engessados porque eu não era chefe e ele não trabalhava, ele não tinha o trabalho conjunto, né? Não era uma ação conjunto, não tinha a liberdade de fazer o projeto. E Deus me deu a oportunidade de exercer uma das profissões mais honrosas que é servir o público. E de uma maneira geral me deu a coordenação, né? Há um ano e oito meses atrás eu sou coordenadora do DETRAN e nós juntamos, Luizinho e eu falamos assim, agora é a hora. Vamos humanizar esse DETRAN e o maior problema do DETRAN era o exame prático. As pessoas já vinham pra cá com preconceito e com receio de que eu chegar aqui e ser mal atendidos e encontrar um examinador carrasco, né? Que induzir-se ao erro. Então eu quero dizer pra vocês que isso não existe mais, né? Se um dia vocês escutaram falar mal desse momento aqui, isso é coisa do passado. Nós estamos aqui de igual pra igual e dizer a vocês que o único papel nosso é verificar aquilo que vocês já sabem, né? Aquilo que os instrutores já te ensinaram tão bem. E se os instrutores marcaram a prova deles pra hoje, padre, é que os instrutores têm a absoluta certeza de que eles vão passar. Então eles não podem achar diferente disso. Então vocês estão totalmente preparados pra fazer essa prova e façam um excelente teste, né? E ao pegar a primeira habilitação, tenha consciência, né padre, de que o trânsito é de responsabilidade individual nossa. Nós estamos perdendo gente no trânsito todos os dias. Eu sempre vou bater na tecla e não vou me cansar que a cada 54 segundos acontece um acidente no Brasil e a cada 22 minutos tá morrendo uma pessoa de acidente de trânsito. Essa é uma causa nossa. Eu tenho certeza que todo mundo já perdeu alguém de acidente no caso. Então não vamos deixar a gente fazer parte dessa estatística e todos os dias respeitando o nosso limite. Deus abençoe vocês e façam um excelente teste, tá bom? Valeu, valeu, valeu. Padre, obrigado, viu, pela presença.